Salve o Corinthians Salve o Corinthians E tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição E por exemplo os primeiros Do nosso esporte bretão Corinthians grande Sempre altareiro És no Brasil O clube mais brasileiro Corinthians 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 Salve o Corinthians E tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Do Brasil Do nosso esporte bretão Corinthians grande Sempre altareiro És no Brasil O clube mais brasileiro Do nosso esporte bretão O clube mais brasileiro E aí O clube mais brasileiro Do nosso esporte bretão E aí O clube mais brasileiro E aí E aí A CIDADE NO BRASIL